Nói vai quietinho comendo pelas feradas Não custa nada, a língua é sua Difícil é ser igual a mim É a verdade noicrua Vá, cuidado que é seu Eu sou eu, eu sou mais eu Esqueça a minha e vá se lembrar da sua Eu sou da terra, sou do fogo pesadão Da madeira e do cavalo, sou da chuva e do turrão Fui projetado pela mão do criador Reconheça meu valor, não é feito pedir perdão Eu não me medo aonde não fui chamado Se tiver incomodado, se arretido ligeiro Falo de novo que eu sou parada dura Minha pegada é segura, vacilou, chego primeiro Nói vai quietinho comendo pelas feradas Mas respeita nós aí, nós nessa água de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Nói vai quietinho comendo pelas feradas Mas respeita nós aí, nós nessa água de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Nói vai quietinho comendo pelas feradas Mas respeita nós aí, nós nessa água de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Nói vai quietinho comendo pelas feradas Mas respeita nós aí, nós nessa água de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Falar de mim é bem fácil Não custa nada, a língua é sua Difícil é ser igual a mim É a verdade nua e crua Ah, cuidado que é seu, eu sou eu, eu sou mais eu Esqueça a minha e vá se lembrar da sua Eu sou da terra, sou do fogo pesadão Da madeira e do cavalo, sou da chuva e do trovão Fui projetado pela mão do criador Reconheça meu valor, não é feito de perdão Eu não me medo, aonde não fui chamado Se tiver incomodado, se arretido ligeiro Falo de novo que eu sou parada dura Minha pegada é segura, eu vacilou, chego primeiro Nói vai quietinho comendo pelas feradas Mas respeita nós aí, nós nessa água de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Nói vai quietinho comendo pelas feradas Mas respeita nós aí, nós nessa água de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Eu sou da terra azul, com beijadão Da madeira e do cavalo